Talvez por eu estar em uma fase meio de compor músicos infantis, eu fiz uma letra que é baseada numa conversa de crianças. O nome da música é João e Maria. 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 Pois você somou, não sei me avisar e agora eu ando para perguntar o que a vida vai fazer de mim.